Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimento da Semana, como sempre. Todo domingo nós temos aqui o Movimento da Semana, novamente um pouquinho mais tarde, está corridinho aqui, especialmente com o aquecimento de ontem, então o aquecimento do segundo trimestre de 2024 já está no canal, um vídeo longo ali de 38 minutos, deu bastante trabalho para fazer e acabou adiando aqui esse vídeo. Eu estou com a voz um pouco anasalada porque estou começando a querer ficar com uma gripe, então peço desculpa aí, eu devo estar fungando e é um pouco mais anasalado durante o vídeo, mas parte da vida não tem muito o que fazer. Sempre bom começar com o disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu vi isso não é, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Eu acho que nesse caso não precisa porque tem edição, então já foi falado antes. De qualquer forma, sem o Movimento da Semana, que eu vejo com a gente passa para o que eu vejo como mais descontado nesse momento com base no fechamento de sexta-feira, dia 19 de sete. Lembrando as análises aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu falo um pouco aqui, mas muito importante ver as análises completas e especialmente assistir o vídeo do aquecimento do segundo trimestre de 2024, que não só tem as análises lá embaixo, mas também tem a ideia do que a gente espera para os resultados do portfólio. A gente começa com açaí, a operação ali saindo de um crescimento por alavancagem, conseguindo reduzir a alavancagem com força e durante o período com melhoria nas margens, o que é bem positivo. O cruzeiro do estudo educacional, desde a amertura de capital evoluindo como operação, o preço caindo agressivamente por causa da influência do setor, que acaba afetando ali o mercado, está com pânico ali generalizado no que está no setor, de modo que acabam penalizando ali uma operação que não faz sentido de acordo com o operacional financeiro. E para comer, a gente vai ter agora no segundo trimestre, mais um trimestre aí com um novo CEO, que deve dar uma clareza maior de para onde está indo. Então, por enquanto, a gente está estopado ali, estopado no sentido de estamos parados mantendo a posição que a gente já tem na operação, sem qualquer problema com a operação em si, mas procurando compreender no próximo resultado justamente a ideia de quão rápido e para onde vamos ali com a operação, qual é a dinâmica ali que o CEO novo pretende imprimir na operação. A Minerva, com a compra das operações da Marfrig, as 16 plantas, se não me engano, e um sem distribuição, mesmo tendo a parte ali, por enquanto, por hora, vetada no Uruguai, que se não me engano são três plantas, ainda assim com esse movimento, tem um crescimento ali agressivo do tamanho da operação, a gente já viu isso acontecer, só esperando a aprovação de órgãos como o CAD, que controlam ali concorrência aqui no Brasil e em outros países, se não me engano, Colômbia, eu não lembro exatamente onde é que é, Argentina, Uruguai, alguma coisa assim. No Uruguai já foi vetado, mas ainda tem como ter algum nível de argumentação ali. E com esse movimento a gente já vê eles fazendo isso com a parte da América do Sul, da JBS, eu não vejo dificuldade deles de conseguirem fazer isso com as plantas da Marfrig, que aumenta agressivamente a operação, a operação gera fluxo de caixa agressivamente, de modo que não vejo como dificuldade passar por esse processo. O MRV já liberando prévia com recorde em vendas no trimestre histórico e forte margem bruta em 34% das novas safras, o que é bem positivo para a operação. A gente tem uma contínua melhoria ali da qualidade operacional, isso aí é questão de tempo até voltar ali a níveis mais positivos que a gente tinha anteriormente e possivelmente passar daqueles níveis com melhoria contínua da operação. Possível spin-off da Résia ali seria algo positivo. O Grupo Caso Bahia resolvido completamente a parte da estrutura de capital, agora é só observar ali os movimentos de melhoria contínua da qualidade operacional com justamente os movimentos que foram feitos com relação a ganho de capacidade operacional, comercial, gestão ali do fluxo de caixa, geração de fluxo de caixa e por aí vai, bem tranquilo com a operação, precificação descasadíssima da realidade. O Guararapes vem com a parte de varejo de moda já bem próxima ali do pré-pandemia, a parte da Midway, a operação de banco digital já rendendo aí bem mais positivamente, não faz qualquer sentido a precificação estar abaixo do pior momento da pandemia. E Dux, a operação com qualidade forte ali na entrega, isso vem há bastante tempo, é mais uma dessas de educação que é penalizada pelo setor e pelo receio do mercado com relação ao setor, o que faz zero sentido dado a consistência da entrega de resultados, com redução de alavancagem, geração de fluxo de caixa após os investimentos robustos, então nenhum sentido. XP, a empresa com a parte core ali, que é dependente mais da sensação de risco no mercado, dado que é vinculado a investimentos, renda fixa e renda variável, sofrendo ainda mais a parte não core, que é a parte de banco, de instituição financeira mais clássica, previdência, seguro, cartões de crédito, evoluindo e justamente mantendo os resultados consideravelmente resilientes. Durante esse período, não vejo dificuldades da operação de retornar um crescimento mais agressivo, uma vez passada essa sensação mais forte de medo, de pânico generalizado. A Pets, a gente está aguardando justamente mais informações da fusão com a Cobase, a operação vem entregando, por mais que pressionada, uma continuidade de uma entrega consistente de resultados, não vejo qualquer racional que explique a precificação atual e a operação ali tende a ter melhoria com os dados que a gente tem visto no varejo consistentemente entregues, que é de crescimento ininterrupto há cinco meses consecutivos, aquilo deve começar a aliviar consumo ali para a operação da Pets. Essa fusão com a Cobase pode abrir ainda mais a capacidade de competir para a operação pelo ganho de porte, sinergias e por aí vai. Azul, operação que deve, vem entregando o recorde de EBIT constantemente, redução da alavancagem, a gente tem a qualidade operacional ali comparável com a pré-pandemia bem positiva e o preço completamente deprimido. Não vejo racional para isso, a gente deve ter algum efeito possível de juros de dólar mais alto, o petróleo, mas nada que eu veja como descarrilhando a operação ou impedindo a operação de atingir níveis bem positivos, inclusive retornando a lucratividade que ela tinha em 2019 e mais importante do que isso, a precificação não condiz, por mais que o dólar se mantivesse nesse nível, a precificação está completamente descasada de uma realidade mesmo que o dólar se mantivesse em níveis mais altos. A Cogna, a operação passou por uma reestruturação durante o período pandêmico, saiu do outro lado muito melhor, agora com redução contínua de alavancagem, com entrega consistente de resultado muito positivo, geração de caixa pós investimentos muito forte, então zero preocupante, novamente, precificação ali em níveis ridiculamente muito baixos, o que faz zero sentido. A multi, a operação, teve uma piora considerável na operação, se não me engano, lá para o quarto e mês de 2022 e desde então vem melhorando, o ano de 2023 usou para justamente zerar a dívida líquida e poder não ter problemas com qualquer tipo de Covenant, então hoje em dia a gente está com caixa líquida de 250, 260 milhões de reais, se não me engano, alguma coisa do gênero, e agora a gente vê no primeiro trimestre já um retorno agressivo da qualidade operacional, ainda não em níveis positivos, mas o retorno, o caminho que foi percorrido ali muito positivo, e agora a gente deve ter ainda mais o andamento ali para níveis de entrega da operação financeira mais positivos, a precificação é descasada disso. Na loja Zenner, entregando varejo de moda casado com pré-pandemia, a parte da Realize, a parte da operação financeira ali, é a parte que acaba atrapalhando um pouco, incomodando um pouco, ainda não rendendo como deveria. Essa questão da gente ter ali a parte financeira ainda devendo, talvez algum nível de justificativa, algum nível de redução do preço, mas a precificação está abaixo do pior momento da pandemia, o que faz absolutamente zero de sentido, especialmente com a operação que entrega lucro, tem caixa líquida acima de um bi de reais. A Zemp vem com ímpeto mais agressivo para a expansão da operação, estamos falando aí, nesse momento até agora, de Starbucks e Subway, com captação aí podendo chegar a 450 milhões de reais, já com a meio que garantia firme do Mubadala, para a parte deles, o aumento ali de capital privado para os acionistas da Zemp já, a operação, isso aí deve ajudar tanto na redução da alavancagem, quanto no azeitamento da entrada das operações como Starbucks e Subway, e o que deve simplesmente ajudar aí na expansão mais agressiva da operação, bem positivo o movimento de, vejo eles, especialmente no que deixa o Subway e Starbucks, fazendo negociação com uma operação que está ali em recuperação judicial, então a gente tem ali a vantagem competitiva de poder ali jogar com uma proposta mais agressiva, dado que eles estão justamente em uma situação bem pesada, favorece e facilita a gente ter uma negociação positiva para os acionistas da Zemp. A Pargatas vem melhorando consistentemente o resultado, desde o momento lá que também pegou mais pesado e o resultado ficou bem negativo, e agora já entregando ali níveis bem mais positivos de resultado, a gente vê a contínua melhoria, a melhoria na liquidez, redução do endividamento, geração de fluxo de caixa forte, é consistente há bastante tempo, e a melhoria ali na parte comercial, de marcas, ainda com alguma coisa para trabalhar na Europa, mas a operação de qualquer forma com outro patamar de nível de operação, que descasa completamente da precificação, como todos os outros aqui, eu sei que fica repetitivo, mas é basicamente isso, a precificação não condiz com a entrega. A Moble toda engatilhada para poder aproveitar o aumento no GMV, afetando a operação e gerando ganho de escala, a gente tem margens ali de contribuição muito positivas, com uma liquidez alta, então não tem propriamente uma preocupação de necessidade de funding no curto prazo, e a operação está basicamente isso, toda engatilhada, toda preparada para, uma vez que a gente tem a liberação do consumo, que parece estar acontecendo agora, poder ser aproveitado aquilo ali, e tirar o máximo possível de qualidade, o máximo possível de margem ali do dinheiro que entre como faturamento. Serena, a operação finalizou aí os últimos investimentos, certo? A gente está agora mais com foco no cluster GoodNight, certo? Então é possível que a gente comece aí um projeto GoodNight2. Além disso, a operação tem uma capacidade forte de geração de caixa, que deve ajudar ali consistentemente a redução da alavancagem, que tem sido feita consistentemente, e além disso a gente tem melhoria consistente da qualidade operacional, ou seja, EBITDA, margens muito fortes ali, a entrega dela é muito forte, a gente tem sempre o primeiro semestre mais fraco na lucratividade, o segundo semestre compensando aquilo ali, de modo que não é algo que eu veja como preocupante para a operação nesse momento, a questão ali de alavancagem, ou não ter qualquer investimento engatilhado especificamente no momento, a gente ou vai ter distribuição de capital a mais para os acionistas, ou vai ter redução de alavancagem, ou vai ter algum mix daquilo ali com algum investimento zero preocupado, precificação descasada, dada a evolução contínua da operação no período desde o IPO. NeoGrid, empresa aí que está focando ali na parte mais lucrativa da operação, mais eficiente da operação, certo? Estamos falando aí especificamente de CPD, Consumer Packaged Goods, e esse movimento vem através de um processo de substituição de faturamento não core para o faturamento core, faturamento não núcleo para o faturamento núcleo, do CERN da operação, de modo que eu tenho uma dificuldade de crescimento nesse curto prazo enquanto eu estou fazendo essa substituição do que eu não quero mais na operação, do que não faz mais sentido, questão na operação, para as que de fato tem algo para evoluir. Então nesse período ainda fica aí resultados medíocres entregues, mas o andamento ali de médio e longo prazo bem alinhado e a precificação não faz sentido. Se você olhar entrega, precificação, andamento no período, não tem racional, é só uma questão de aguardar essa melhoria, esse processo todo de reestruturação, de fato começar a dar frutos mais agressivos no resultado operacional financeiro. A Bionic vem com o processo dito do IPO, substituição de compras de Land Bank por permuta para Land Bank comprado com cash, que aumenta a margem dela, redução consistente do estoque pronto, não deixando acumular estoque lançado nos anos agora, virando estoque pronto, de modo a não deixar justamente aquilo ali continuar crescendo. O movimento todo bem positivo, tem dado resultado bem forte para a operação financeira da operação, e aqui a gente teve um trimestre já com prévio operacional, sem lançamento, então vendas ali muito mais de estoque, que deve ter uma redução no volume operacional, que é mais do que natural, a operação é de menor porte, ela tende a ter uma avaliação com maior clareza quando eu faço um prazo maior do que o trimestre, esse trimestre especificamente deve ser um pouco mais fraco, dado justamente o não existente de lançamentos, as vendas ali muito focadas em estoque, que deve melhorar a dívida de passagem dinâmica dos estoques da operação, mas nada que me incomode, é só uma questão de que tem alguma intermitência na entrega do resultado, dado o tamanho menor da operação. E dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensão bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos amanhã na abertura de mercado e à noite na live. Valeu galera, beijão!